O PULI CORIO ME PULITU Aham, aham, pholi, corio, be pholi, tu Jale be pholo lena da, e, gomgta, sungra, singa Jale be pholo lena da, e, gomgta, sungra, singa Jale be pholo lena da, e, gomgta, sungra, singa Jale be pholo lena da, e, gomgta, sungra, singa Jale be pholo lena da, e, gomgta, sungra, singa Jale be pholo lena da, e, gomgta, sungra, singa Jale be pholo lena da, e, gomgta, sungra, singa Jale be pholo lena da, e, gomgta, sungra, singa Jale be pholo lena da, e, gomgta, sungra, singa Oh, poulis corero me poulitou. JáI ben pula lá na clarolection. JáI ben pula lá na claro 헤 Arizonaído passado. Oh, kosi khe kometta sobala, aha, kosi khe kometta sobala Holabhe kosi khe mata bura, kosa cometa sumara singa Holabhe kosi khena bura, kosa cometa sumara singa A CIDADE NOISTER Hola beho cheira matagora Hola beho cheira matagora Ola tu moro cheira matagora Ola beho cheira matagora Eugg Eugg Eu falei que eu lhe que eleurmur Eu falei que eu lhe disse Que algo assim Eu conheço que você está Eu o que você está Eu conheço que eu lhe micro Eu conheço você Eu conheço você Eu conheço você Eu conheço Eu conheço você Música 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 O gão já não me diz, Máre dívali khe matá jaaná Máre dívali khe thabé jaaná Máre dívali khe thabé jaaná Máre dívali khe matá jaaná Vê rôe lá na hausê Ghamatá sumbara sina Oh, jainé bêta d'uval kê Ahá, jainé bêta d'uval kê Tu bê maré lá na hausê Ghamatá sumbara sina Tu bê maré lá na hausê Ghamatá sumbara sina Oh, jainé bêta d'uval kê 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 Ela 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 d'uval kê Ahá, bêghe dhobo bê komita Ahá, bêghe dhobo bê komita Ela d'uval kê Ela d'uval kê Ela d'uval kê Ela d'uval kê Ahá, ašho a, jothiá Khoshiyá Ahá, ašho a, jothiá Khoshiyá Pate se Pahiyo ne t'an dhe Ela d'uval kê Pate v'e Pahiyo ne t'an dhe Ela d'uval kê 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 Haá, a, kamita Jani bê Sundar Shinga Kamita Jani bê Sundar Shinga Tung Kore Go A Pahiyo Ela d'uval kê Ela d'uval kê Kee Ela d'uval kê Kee Ela d'uval kê Ela d'uval kê Shinga 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 Asya Nne gashi V'e Dhangre A Asya Nne gashi V'e Dhangre Tung E Bhe Muro Dhir Mat Lai E A Ghmita Sundar Shinga Tu E Bhe Muro Dhir Thil Lai E E Khmita Sundar Shinga Shinga Música Música A mesoka-se morruo A a a a ja Zusanει ganze ore Lago-bee-dholora ana-baza Agora em conta-se morna-se é nada Agora em conta-se morna-se é nada Música Música A gurega a cheia jo comita A gurega a cheia jo comita Dera se jubalia rada Dera be jubalia vera dada Dera be jubalia vera rada Música 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 A gau jani se joré Kholabhelum baru kie banau E gomheta sungar sinha Kholabhelum baru masabhano E gomheta sungar sinha Khaa bhojodha puchita sundar sinha Bhojodha puchita sundar sinha Tu bhe gau re te bhe shan E gomheta sungar sinha Kholabhe gau re matashan E gomheta sungar sinha Kholabhelum baru masabhano E gomheta sungar sinha 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 Que gomita, sungara, singa Que abe, budo, dar ou não Que gomita, sungara, singa 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 E aí E aí Aham bhai boshola gulabu Aham bhai boshola gulabu Que esse tangori masada O que é o que é que o que é 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 que Tampara sambal e tuve api Pantara sambal e mata api Pantara sambal e mata api Pantara sambal e mata api